o que toca essa de bandido caríssima cinquenta e cinco reais meu amor 84 aqui a camisa e a toca eu peguei em algum lugar para que você tinha uma dessa igualzinha né eu acho que é a minha que a minha filha né velho sabe que quando a gente vem de baixo a gente vira uma pessoa assaltante nunca teve nada na vida enchei meus olhos essa troca peguei na minha vida gente não me decepcione viu o Instagram dele vai deixar para bater um milhão agora eu quero todo mundo que visualizar esse story siga ele aqui porque sabe que o cara desde o início me ajudou ah vamos falar Instagram tá aí vou marcar eu tô tranquilo por causa da roleta aqui eu faço dinheiro hoje hoje mesmo passe dinheiro maior para cá a gente bora 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 jogue logo aí mil e quinhentos esse prejuízo você vai ter que dizer você vai ser mil e trezentos joga logo sua roletinha aí eu lembro dessa TV agora a Fran aqui vai dividir comigo ele falou que vai dar um pouquinho aí mas não é isso que é irmão agora vai eu quebrar o cara foi ver isso aí foi ver isso aí é como é que você não enxerga uma televisão ali tava com o tapete em cima tinha que ficar sem tapete tava com o tapete mas tava aparecendo que eu tinha avisado a Gabriel não foi só quando eu sentei você acha que eu ia querer sentar na TV ou sei lá a brincadeira sem graça né seu Gabriel diretora da Magazine Luiza estamos entregando essa TV pra você meu amor por assinatura pôs três mil reais de graça novinha e foi olha só gente é lia com a maluquice dele né porque eu digo que é maluquice sentou em cima da minha TV meu amor daqui eu não vou sair viu eu quero meu dinheiro da minha televisão que não foi barata você sabe não quero saber não meu amor eu quero parcelado né parcelado eu quero no fixe porque ele quebrou eu tô toda de um dia só então tem que me pagar o dinheiro todinho a gente comprovante do pics ó do pagamento né meu amor aqui ó seis mil e quarenta e cinco pra testa de Jesus rei não aqui foi pela Magalu que a gente pagou meu amor você pagou falei você só sair depois que você pagar se eu não pagar essa TV a gente eu perdi a amizade aqui para cima você sabe que perdeu porque ela era minha vida também viu meu amor que a gente também não eu compreendo que eu não sou arretado para gente conquistar as coisas pois é a pessoa ali a gente vem até no carro aqui falar com vocês é brincadeira um negócio desse em plena segunda-feira vou até mostrar comprovante a vocês aqui vou deixar aqui do lá para vocês verem é brincadeira graças meu bom Deus eu tô jogando a roleta tô conquistando meu dinheiro e eu paguei tranquilo porque eu tô com dinheiro vagando aqui tipo assim vagando não que sempre a gente tem compromisso com dinheiro mas eu tava pretendendo viajar essa semana que vem se eu fizer bastante dinheiro viajo do mesmo da mesma forma mas graças a Deus tô tranquilo porque eu já tinha já dinheiro eu tenho dinheiro 40 no máximo sei que 40 tem que para um quarto ele que se atorava em lua eu sou louquinho por ele vai pagar tudo você não morre tudo todinho é chá hoje esse cara é pagante meu irmão né que é corpo de graça pagamento em cima da menina aqui é oi ai ele é a hora de gravar minha conquista vai gostar mesmo viu será que eu acho que é boa aí vai quebrar vai pô bote aí direito agora velho calma viu e o quê tem uma sentada hoje seis mil é brincadeira aqui sentada cara foi se fosse minha sentada ia ter que dividir de cinco vezes